Aí galera, como chegar na praia de Gregoatá, a gente veio por aqui, tá vendo? Por aqui. Aqui galera, calma. Ali é o exército, galera. E aqui é muito bom de parar, tá vendo? Ali a gente entra por ali depois, em certo horário. Por enquanto a gente vai ter que deixar o caiaque aqui. O chuchu pescando tá ali, vai desembarcar. Tá vendo galera? É isso aí. As coisas, o forte de Gregoatá ali, ó. Calma aí, entendeu? E muito lindo esse lugar galera, vocês vão gostar muito. Vocês vindo pra cá, vocês podem parar o carro ali. Ou ali pra dentro, ali perto do paredão também. O pessoal gosta muito de parar lá, entendeu? E a gente para o carro aqui, deixa o caiaque, as coisas. Vou pra pra ali com as crianças, ele para o carro ali. Porque esse horário, dia de domingo, ali é fechado. Ali é fechado. Aí é menos umas 10 horas da manhã. Eles começam a liberar, entendeu? Eles começam a liberar pra poder passar o carro pra parar ali no paredão. Mas esse horáriozinho ainda tá fechado ainda. Entendeu? Mas é isso aí galera. Dá força no canal aí galera. Deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Compartilha. Pra poder trazer mais conteúdo pra vocês. Tá bom? Obrigada galera. Tchau. Tchau.